Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Garner. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius, se passando como produtor do filme de Mortal Kombat, porque nós temos que comentar dele novamente, cara, desse filme delicioso que chega aí no próximo dia 16 de abril pra gente, tanto no HBO Max quanto nos cinemas também, porque podemos ter aí uma data de lançamento do trailer do filme do Mortal Kombat aí, confirmada pra gente. Não vou dizer que é 100%, porque como a gente sempre gosta de comentar aqui nos vídeos, entendeu? Enquanto os produtores, escritores, seja lá o que for, não falarem nada a respeito, ó, é tal dia, é tudo rumor e especulação. Mas a gente vai mostrar umas coisas bem interessantes aqui pra vocês. Antes de continuar, você já sabe o procedimento, se vocês curtem o trampo do Melu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos e ativem o sininho marcando todas as notificações, senão quando o YouTube lançar um vídeo nosso aí, ó, vocês não recebem. Então é muito importante que vocês ativem esse sininho. Acesse o nosso site, camelo.net, a plataforma roja de lives lá, onde a gente faz lives toda semana pra vocês, e os grupos do Telegram e do Discord, tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, Alanios. Sem perder tempo, sem mais delongas, eu vou trocar a minha tela aqui pra que a galera possa ver. E estamos aqui com o recém-ativado Twitter do nosso querido Todd Garner, entendeu? Que é o produtor do filme do Mortal Kombat. Se vocês procurarem aí no canal nosso do YouTube, do Meia Lua, alguns vídeos com o próprio nome Todd Garner, vocês vão ver que nós já fizemos vídeos há muito tempo atrás citando o nome dele, né? Com relação ao que tá sendo feito no filme. Só que assim, uma coisa interessante pra se notar aqui, aí vocês perguntam, né? Mas beleza, você tá mostrando o perfil do cara bloqueado aí, não dá pra fazer nada e tal. E o que tem a ver com a questão da data que você tá comentando? Vejam só, cara. Vejam só, reparem bem no perfil aqui do Twitter dele. A gente tem Todd Garner, entendeu? Arroba Todd Garner, que é o account dele. A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho que é de fato esse account aqui, porque a gente pesquisou num vídeo lá atrás, onde a gente tirou o print da conta dele antes de bloquear, antes dele desativar, pra gente mostrar que é isso aqui mesmo. E agora, um pouco mais abaixo, vocês podem reparar que tem aqui uma sigla. MKRBT0226. A gente sabe muito bem que o formato de datas nos Estados Unidos é o contrário em comparação com aqui. Aqui nós temos dia, mês e ano. Lá, eles colocam mês, dia e ano. Aí o primeiro ponto aqui, nessa abreviação, né, Lanios? É, nós temos 0226, que pode ser um indicativo aí de quê? Fevereiro 26. Aí vocês perguntam, beleza, show de bola, mas... O que que é esse RBT aqui? Pode ser a sigla pra Red Band Trailer, que a gente sabe muito bem, que é quando eles lançam pra gente um trailer naquele formato ali, mostrando tudo, mano, que tem direito. Sanguinário pra caramba, né, Lanios? Exatamente. Igual aconteceu ali com o Scorpions Revenge, né, que a gente viu aquele trailer cheio de sangue e ossos quebrando e tudo mais. Foi bem legal. Houve um rumor aí falando a respeito de um possível trailer no Super Bowl. É um local bem interessante aí pra essas coisas aparecerem. Então, há ainda a possibilidade de aparecer um trailer lá, mas um trailer normal, entende? Sem as cenas fortes de violência e tudo mais, porque o Super Bowl é um vento pra família. O Super Bowl é family friendly, do jeito que o YouTube gosta. A ideia é trazer um negócio amigável, né, pra todo mundo. Todo o pessoal vai estar lá assistindo o jogo, vai ver o trailer do filme, vai falar, nossa, que legal, filme com lutas bonitas, personagens muito bem vestidos ali, legal pra caramba. E aí, quando chegar no dia 26, vai ser o trailer pra gente, né? Nossa, que fatality muito louco, mano. Andrew quebrou o braço. Vem, olha só o Jax ali, mano, os caras estavam certos ali, olha, quando falaram de congelar. Entendeu? E ainda falando dessa questão do Super Bowl, meus amigos, uma coisa que tá rolando aí, em notícias, inclusive, se vocês pesquisarem no Google, tipo, anúncios de trailers no Super Bowl 2021, eles estão dizendo que nós vamos ter ali, como prioridade, anúncios de obras da Disney. Ou seja, a Disney, ela trabalha com o quê? Marvel. Então, não tem nada a ver com Warner, não tem nada a ver com Mortal Kombat ou qualquer coisa do tipo. E eles devem mostrar ali trailers como o do filme do Venom, seriados que eles estão trazendo aí como o do Loki, eles devem mostrar alguma coisa ali pra gente também. No frigir dos ovos ali, cara, obras da Disney. E, pelo que eu tava pesquisando aqui a respeito, eu não achei nada relacionado ao Warner trazer algum conteúdo relacionado a Mortal Kombat pra lá. Eles podem surpreender a gente lá no Super Bowl? Podem. Mas eu acho pouco provável. Então, eu tô segurando as minhas expectativas aqui, pra depois não chegar ali no evento do Super Bowl e acabar decepcionando. Porque eu acho também que eles avisariam um pouco antes, tipo assim, ó, nós vamos ter novidades essa semana, ou no final de semana, fiquem de olho, entendeu? Pra poder gerar aquele hype. Como eles fizeram com as imagens do filme que a gente viu, as notícias do filme lá no EW e tudo mais, eles avisaram antes pra gente. Então, pode ser que não aconteça de fato nada no Super Bowl relacionado a Mortal Kombat. Aí, cara, vocês podem até perguntar novamente. Beleza. Mas aí, se vocês estão falando que vai sair um trailer antes, em que data que deve ser? Então, deve ser algum período entre aí o dia 10 de fevereiro, ou esse período do Super Bowl, até esse dia 26 aqui, pelo jeito, onde eles podem lançar um trailer Red Band, com toda a violência gratuita lá do Mortal Kombat que a gente tá querendo tanto ver. E eu acho que eles vão seguir esse formato, sim. Porque como a Lenny nos disse, eles fizeram isso com Scorpions Revenge, eles lançaram primeiro um trailer para toda a família, e depois eles lançaram um trailer mostrando a violência do filme como ela deve ser. A mesma coisa aconteceu com o Logan. Se vocês se lembram bem aí, né? O último filme do Wolverine com o Hulk Jackman e tal. Eles lançaram primeiro um trailer de Buenas e depois eles lançaram um trailer mostrando toda a violência da parada. A mesma coisa, eu acho, aconteceu com o Deadpool. Então, assim, eles têm esse costume, a indústria de filmes tem esse costume de lançar primeiro um trailer para toda a família e depois eles lançarem um trailer para poder mostrar mesmo o que o projeto quer mostrar. para nós. Quando o filme é mais 18, tem mais violência e tudo mais, como é o caso do Mortal Kombat. E aí, Alanis? No caso aqui desse perfil do Todd Garner, que a gente comentou com vocês. Mas, pô, o cara desativou o Twitter. Quem sabe não criaram a conta aí e tal, utilizando esse account dele. Eu acho que não tem como, porque ele simplesmente desativou o Twitter até onde eu ouvi das notícias. Ele não excluiu o Twitter dele. E aí, cara, para poder ter certeza que é esse mesmo perfil aqui, arroba Todd Garner com T-O-D-D-Underline e tudo mais, a gente resgatou um vídeo nosso bem antigo, cara, que o Alanis nem usava câmera ainda. Aqui, ó. De 11 de fevereiro de 2020, cara, isso daqui, ó. Onde a gente fala sobre o filme, dele ter X-Ray, Feral Blows, e o Ed Boon fazer participação, essas coisas, tipo um Camel, igual o Stan Lee faz nos filmes da Marvel, né? E aqui a gente pode ver o perfil do Todd Garner nesse print que a gente tirou. E é a mesma coisa, o account dele, ó. Arroba T-O-D-D-Garner. É a mesma coisa do que está aqui, né, Alanis? Exatamente, inclusive com o símbolo do Mortal Kombat, só que antes era um símbolo clássico e agora é o símbolo oficial. Tudo indica que é a mesma conta, né? E isso acaba trazendo um pouco mais de força para a teoria de que essa sigla diz respeito ao Red Band que vai sair aí no dia 26. Como o cara estava comentando, primeiro saiu um trailer normal, e esse trailer normal, ele tem um propósito de marketing muito forte, que é atingir o maior número possível de pessoas, né? Afinal de contas, um trailer Red Band, ele tem um alcance muito limitado. Primeiro eles divulgam e passam o filme, e depois que todo mundo está sabendo do filme, eles soltam um trailer ali para quem realmente é do meio, ver ali realmente como é que vai ser a obra. Principalmente em plataformas como o YouTube, né, Alanis? Que prioritariamente são family-friendly acima de qualquer coisa. Então, eles precisam de fato, igual eles fizeram com o Logan e o Scorpion Revenge, lançar um trailer para poder fazer aquele marketing pesado para todo tipo de público que tem esse filme vindo aí e tudo mais. E depois eles lançam um trailer com restrições. Para a galera que é fã mesmo, para a galera que já é maior de 18 anos, poder ver realmente a que veio esse projeto do filme do Mortal Kombat. Eu só sei, cara, que fevereiro é o mês do trailer. Porque um perfil da Warner aí, eu não lembro aonde foi postado isso, mas circulou na internet, no Insta e tudo mais. O pessoal do nosso grupo do Telegram também mandou para a gente. Eles disseram que sairia o trailer sim em fevereiro. Então, só nos resta esperar aí, né, Alô? Exatamente. Esperando com grande ansiedade, porque o pouquinho que eles estão mostrando para a gente já está deixando a gente bem hypado e a gente está cada vez com mais vontade de ver essas lutas, de ver os personagens em ação ali na tela. Que venha rápido esse trailer para, pelo menos, dar aquela tranquilizada e dar uma perspectiva para a gente do que pode vir, né? Para a gente fazer análise igual a gente fazia as análises aí dos trailers do Mortal Kombat 11. Exatamente, cara. Por mais que a gente esteja com o pé atrás, mano, vamos esperar para ver que a gente vai ter uma ideia melhor de como é que vai ser o filme. E é claro que aqui no Meia Lua vocês vão ter o nosso react do trailer e também destrinchando tudo que é possível nesse trailer. Pode esperar muito vídeo desse treco aí, cara, com teorias e tudo mais. Até o filme sair. Então é isso aí, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso daqui do perfil do Todd Garnett. Se para vocês isso daqui realmente indica a data do trailer Red Band do Mortal Kombat acontecendo no dia 26 de fevereiro. como eu disse lá no início e reforçando, a gente não está dizendo o que é 100% isso. Comenta aqui embaixo a gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? forçando os murados para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos.